O artigo desse mês, vamos conversar com Juliana Guzmão, diretora comercial da Alarm Center, onde conversaremos sobre o assunto detecção de incêndio. Bom dia Juliana, agradecemos estar recebendo o programa da Guto Pernambuco na sua empresa. Bom dia Pedro, é um prazer, é um prazer imenso sempre estar participando desse programa. E vamos lá, o que a gente pode ajudar para contribuir nessa parte de incêndio aí para Pernambuco? O que é detecção de incêndio? Detecção de incêndio é tudo que a gente pode fazer para prevenir a parte de incêndio, para que dê tempo que o seu patrimônio não chegue ao estágio final do, vamos dizer assim, não dá mais para resolver. Dá tempo do bombeiro chegar, vamos se antecipar ao problema maior. E como é que está o mercado de incêndio? É um mercado superaquecido e hoje em dia é um mercado que tem exigência, inclusive. Hoje em dia o bombeiro, na realidade, que é quem é responsável por isso no mercado de Pernambuco, hoje ele é obrigatório que hoje os estabelecimentos que vão abrir, que as pessoas tenham esses equipamentos nos seus estabelecimentos. Depois da quantidade de problemas que nós tivemos no Brasil, na realidade, se tornou obrigatório. Em Pernambuco, por exemplo, hoje é lei. Em Pernambuco não, desculpa. Em Recife hoje é lei. E não no estado de Pernambuco como um todo, mas em Recife é lei. E qual é a vantagem de ter um sistema de prevenção? O sistema de prevenção é exatamente aquilo que eu falei. Você não precisa que chegue... Você é avisado quando tem uma coisa mínima, você já começa a ser avisado. Além disso, você consegue... Toda empresa hoje tem seguro no seu imóvel. E aí você recebe desconto no seu seguro. Você prioriza os mínimos detalhes no seu bem. Por quê? O que acontece? Você, por um equipamentozinho bobo desse, você consegue ser avisado de uma catástrofe maior que possa acontecer. Você é avisado, inclusive, até pelo seu telefone que isso está acontecendo. Que está acontecendo alguma coisa que possa vir uma chama maior dentro da sua empresa. Aqui dentro da minha empresa, por exemplo, se está tendo um... Teve um disparo de um ar-condicionado de madrugada. Se teve alguma coisa que a gente deixou um ar-condicionado ligado. E esse ar-condicionado, por algum motivo, não disparou só quando teve... Se aconteceu alguma coisa e ele não disparou quando começou a tocar fogo. De alguma coisa. E aí o que acontece? Isso aqui vai prevenir. Eu vou receber no meu celular avisando que tem um problema. E aí eu vou conseguir chamar o bombeiro a tempo. E eu vou... Tudo isso a gente vai conseguir prevenir. Além do mais, que vamos dizer que o incêndio seja uma coisa que se alastrou. E foi uma coisa bem complicada. Mas você conseguiu prevenir e conseguir o que não fosse uma coisa pior ainda. O seguro vai te dar uma redução por você ter essa prevenção. Entendeu? Então assim, a detecção do incêndio é basicamente... Ela previne. É um sistema de prevenção. Vamos tirar agora assim uma dúvida dos nossos telespectadores. Vamos supor que a pessoa queira abrir uma empresa hoje. Então quais são os procedimentos que ele tem que fazer nesse sentido dessa detecção de incêndio? Ele tem que chamar uma pessoa para fazer o projeto do sistema que ele precisa. E aí ele adquire os produtos. Tem que chamar o bombeiro. Porque o bombeiro tem que assinar esse documento. dizendo que está de acordo com os equipamentos que estão lá. Com os equipamentos que o projetista colocou lá. E aí depois compra os equipamentos e instala lá, na realidade. E as empresas que já existem no mercado, mas que não possuem esse sistema. É da mesma forma que deve proceder? Exatamente. Inclusive, eles vão até ter um prazo. Porque o bombeiro tem passado o regulamento. Pelo menos aqui na empresa, inclusive, nós já até recebemos a visita. Não só empresa, mas até prédio de pequeno porte, só residência que está fora disso. Mas prédio acima de oito andares já está começando a receber visita. Porque precisa ter o sistema de prevenção. Quem pode comercializar esses equipamentos? Quem pode comercializar? Hoje aqui em Recife exige algumas empresas que trabalham fazendo projeto. Essas empresas podem. Quem pode comercializar também em revendas. Revendas que trabalham com o próprio CFTV também, que é a parte de câmeras. E as empresas que trabalham com a parte de extintores, elas podem também comercializar. E também, hoje a gente tem feito parceria com alguns instaladores que a gente fez a certificação deles aqui na nossa distribuidora. Então, a gente pode fazer essa comercialização através dessas pessoas certificadas. Nós somos 100% parceiros da Intelbras na questão do sistema de detecção. Esse sistema é totalmente homologado pelo bombeiro. Os bombeiros já vieram, já fizeram homologação desse sistema da Intelbras. Já viram que ele é 100% ok com a questão de detecção. Então, ele pode vir atrás desse profissional. Nós temos um leque de profissional para indicar. Porque é um produto que existe a aprovação de um outro órgão. Então, existe um trâmite a ser seguido. Como existe um trâmite a ser seguido, não é todo mundo que pode fazer a instalação. Pode até fazer a instalação, mas precisa seguir o trâmite. Então, como precisa seguir o trâmite, a gente pode fazer esse auxílio na questão do trâmite. Mas não pode ser comercializado direto pela Alarm Center, porque nós somos distribuidores. Então, nós só vendemos através de ou revenda, ou revenda especializada de incêndio, ou através de revenda de instalação de CFTV, que está começando a migrar também com incêndio. E vocês dão treinamento para esses instaladores? Nós já fizemos uma certificação esse ano e já fizemos dois treinamentos de incêndio. Só com o Intelbras, porque nós só trabalhamos com o Intelbras. Quem compra os equipamentos na Alarm Center? Como faz para instalar? Eu posso pegar exatamente isso que eu falei. Eu tenho esses instaladores cadastrados, que eles são parceiros nossos. E aí a gente já faz a indicação e ele vai lá e faz a instalação. Que, na realidade, ele só compra aqui através desses instaladores, instaladores ou revendas. Me diga uma coisa, quanto tempo demora para uma aprovação do bombeiro para um projeto? Você tem ideia? Não vai, demora para o bombeiro ir lá. Ele não ir, não demora, esse não demora 48 horas. Qual o tempo de garantia dos equipamentos? Um ano. E alguns produtos têm troca expressa. O que é troca expressa? Troca expressa é uma troca imediata. Se você comprou esse equipamento aqui, por exemplo, que é o DFC 420. Esse é o equipamento que tem troca expressa. Se você comprou aqui na Alarm Center e o instalador foi que comprou aqui ou a empresa de engenharia que está fazendo a prestação de serviço, aí ele vem aqui e a gente faz a troca imediata para o cliente. Não precisa ir para a assistência técnica, entendeu? Na mesma hora vem, a gente faz o teste e a troca expressa. No caso da central, por exemplo, tem central que a troca não é expressa, mas tem central que a troca é expressa. Então ele vem aqui, faz a troca imediata do produto. Outras a gente manda para a assistência técnica da própria Intelbras. E aí tem um ano de garantia para fazer esse reparo. Quantos dias a Alarm Center entrega os equipamentos para os instaladores? Imediato. Imediato. Agora, de repente, não tem o quantitativo que ele precisa, com cinco dias úteis normalmente. É tempo que sai da fábrica da Intelbras e chega aqui. Mas a Intelbras sempre tem um estoque, sempre tem estoque desse produto. Me diga uma coisa, vocês são premiados, né? Somos, sim, da Intelbras. Esse é o prêmio de vocês? Isso. Foi em 2017, final de 2017. Parabéns à Alarm Center, para ser uma das empresas de Pernambuco. Isso é um orgulho muito grande para nós em relação a isso. Vamos para os nossos comerciais. Daqui a pouco nós voltamos com a entrevista com a senhora Juliana Guzmão, diretora comercial da Alarm Center. Alarm Center, a sua distribuidora. Trabalhamos com o CFTV. Alarme, incêndio, provedor de internet, automação, com certina, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia e redes. E trazendo agora para Pernambuco o painel solar. Alarm Center, a marca da segurança. Avenida Norte, 3652 Tamarineira. Telefone 4062-9205. Essa cidade vai tremer e a galera vai zoar. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá e IPVC, encadenações, capadura para TCC. E também, brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na multi-office escritório virtual. Agora, a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio. Suas correspondências e encomendas são recebidas em horário comercial e se algum cliente vier procurá-los, estes serão imediatamente informados. Multi-office escritório virtual, tornando viável seu negócio. Espaço arte e magia, centro de beleza, corte, escova, higienização capilar, hidratação, manicure, pedicure, unha em gel, micropigmentação, estética facial e corporal, design de sobrancelha e depilação à linha. De terça a sábado, de nove às dezenove, Espaço Arte e Magia, Rua Regueira Costa, 276 Rosarinho, Fone 3032-1702. Vamos continuar a nossa entrevista com Juliana Guzmão, diretora comercial da Alarm Center. Juliana, como é bom ter essa parceria com a Intelbras? Qual são os facilitadores? Primeiro, essa questão de ser uma empresa 100% brasileira. Isso facilita demais a nossa relação. Eu acho que até a nossa relação em pensar na evolução do nosso país. Pensar em deixar o dinheiro aqui dentro do nosso país. Pensar em nosso país crescer. Segundo, o leque é infinito da Intelbras. Terceiro lugar, a Intelbras tem um estoque imenso para atender a gente. A nossa parceria com a Intelbras é desde que a Alarm Center abriu. Então, a relação da Intelbras com a Alarm Center é uma relação muito boa, uma relação muito sólida. Então, assim, eles têm um pronto atendimento em relação aos nossos produtos, às nossas demandas que eu não posso reclamar. Então, é uma parceria que a gente não tem motivo para que a gente não possa investir nessa questão, principalmente nessa questão de incêndio, que eu procure outra marca. Eu vou procurar outra marca se eu tenho uma marca 100% brasileira que nos atende fielmente nessa questão. Se a gente pode, inclusive, ajudá-la para que ela só evolua e a gente pode evoluir junto nisso. Então, assim, essa parceria da Alarm Center com a Intelbras é uma parceria que eu só enxergo coisas boas, na realidade. Como tudo que acontece, as pessoas sempre... Eu acho que na vida não existem falhas e não existem produtos nem marcas que a gente não vende. Ah, mas acontece isso. Não, quem tal que vende na internet. Hoje, as pessoas cada vez mais têm levantado isso, mas hoje eu quero procurar um produto que alguém me diga que não vende na internet. Não, mas a Intelbras todo mundo está vendendo. Mas todo mundo está vendendo porque é um produto bom. É um produto bom. Mas, assim, a Intelbras cada dia tem tentado se blindar mais em relação a isso. Hoje eu posso dizer, porque eu vou atrás com riqueza de detalhes quando eu vejo um produto sendo vendido na internet com o nome da Intelbras, porque para mim, como distribuição, isso é muito ruim. Então, quando eu vejo, eu vou atrás a fundo para ver quem é que está vendendo aquele produto, se é a Intelbras que está vendendo, porque se for a Intelbras, para mim, é uma decepção muito grande, porque nem sempre aquilo que está lá com o nome Detecção de Incêndio é a Intelbras que está vendendo. Eu posso estar comprando e ter aberto uma empresa e estar vendendo esse produto. Eu não vou fazer isso porque não faz parte do meu caráter. Mas eu posso abrir, simplesmente você, Pedro Vidal, ser meu amigo e dizer, eu vou abrir uma empresa e vou vender esse produto. Aqui, Juliana, tu me dá e eu vendo aqui. Repasso esse produto para você. Mas isso não significa que é a Intelbras que está fazendo isso. Isso pode ser feito? Pode. Quem paga o pato? A Intelbras. Assim como se chega uma pessoa, compra um produto aqui na Alarm Center, vai estar o código de barra da Alarm Center. Significa que eu tenho culpa nisso? Não tenho. Mas eu vou pagar o pato disso. Eu vou pagar, eu vou sofrer as consequências disso. Infelizmente, com a Intelbras não é diferente. E é um produto que todo mundo gosta, que todo mundo quer ter. E para mim, eu não vejo motivo. Existem outras empresas de incêndio no mercado? Existem. Existem outras empresas de central? Existem outras empresas de... Mas para mim, hoje, ela me atende muito bem na questão de parceria, do leque infinito que eu já falei em relação para vocês. Da questão da entrega. A entrega é super rápida. Da questão da parceria em relação a cursos. Da questão de ter uma pessoa responsável de cada departamento. Um engenheiro de cada departamento. Um técnico, um técnico treinador de cada departamento. Prestando assistência para nós como distribuição. Então, assim, isso é um facilitador. É claro que é um facilitador. Cada dia mais um facilitador para tirar dúvida do próprio instalador. Isso não é para concorrer com o instalador. Isso é para facilitar a vida do instalador. Nem é para concorrer comigo como distribuidora. Eu, sinceramente, não me vejo como... Isso é para concorrer comigo como distribuidora. Nem um pouquinho. Nem me preocupo. Porque, assim, se eu vejo... Vamos dizer um exemplo de um lugar aqui próximo a gente. Ferreira Costa. Ferreira Costa vendendo uma fechadura. Ferreira Costa vendendo uma fechadura que eu venda. Ela está vendendo uma pelo preço do consumidor final. Mas não, a Ferreira Costa não tem ninguém explicando sobre a fechadura. Se o instalador que for vender a fechadura para o consumidor final, ele vai ter riqueza de detalhes. Agora, se ele não tiver riqueza de detalhes para oferecer a fechadura, é claro que o cliente vai comprar na Ferreira Costa. Na Ferreira Costa é um home center. O cara está passando lá e não vai ter ninguém para ter riqueza de detalhes para explicar. Não é verdade? Exatamente. Mas o instalador vai ter riqueza de detalhes para explicar. Vai dar uma garantia, inclusive, no serviço da instalação. E aí, como é que faz? Aí você quer... O tempo inteiro está brigando? Não. O produto do home center é um produto que o cliente chega lá e pega. Ele vai arcar com o problema. Se ele está lá errado e chegar por um acaso na assistência técnica da Intelbras mostrando que o produto deu defeito, e se lá constatar que ele instalou errado, ele perdeu a garantia. Então, não tem o que você nem argumentar. Agora, se o instalador profissional da área fez a instalação correta e está tudo correto, então o marketplace não vai ser nunca um concorrente para um instalador profissional. Jamais. Como é que a Larm Center proporciona para os seus parceiros esse tipo de treinamento dos equipamentos? O que acontece? Aqui na nossa distribuidora, nós temos uma sala de treinamento para 45 pessoas. E aí, todos os nossos clientes, revenda, empresa de engenharia, nós podemos... Nós certificamos ele que a Intelbras manda. Nós temos uma parceria muito forte com a Intelbras. A Intelbras manda um treinador para cá. Esse treinador faz a certificação e faz a qualificação desses parceiros que se propõem, porque nós divulgamos nossa agenda mensalmente, e aí ele vem, passa o dia inteiro aqui, não existe nenhum custo para isso. E aí ele é qualificado para saber trabalhar com todos os sensores, com toda a central, como faz a programação, como faz a instalação, até a parte de cabeamento. Do princípio ao fim da questão da parte de incêndio, tanto da parte de incêndio quanto de CFTV, da linha inteira de central, de roteador, da linha inteira da Intelbras. Que a Intelbras é uma empresa que tem todas as linhas de... Toda a linha de CFTV, incêndio, central, sensores. É uma empresa que tem uma parte de antena. Então, assim, ela tem uma linha bem ampla para atender todos os clientes. Entendeu? Aí, todas as linhas ele traz treinador para qualificar mensalmente. Mensalmente eu tenho uns seis treinamentos da Intelbras aqui dentro da nossa distribuidora. E esse treinamento, ele é gratuito. Então, o instalador ou a empresa de engenharia, ele pode vir aqui e faz isso. Além do mais, na própria Intelbras, existe no site, que é no site que ele pode fazer o treinamento online. E também pode ir em Santa Catarina, quando ele já é um parceiro nosso, afiado. Nós pagamos a passagem e a Intelbras custeia todos os dias que ele passa lá fazendo a certificação. Isso também pode acontecer. Entendeu? E principalmente essa questão de incêndio, porque incêndio é uma área que está, vamos dizer, usar a palavra até, que é a palavra para o momento mesmo. É uma parte que está carente de instalação. Nós estamos precisando de pessoas para fazer instalação. Instalação e vender o próprio equipamento. Porque eu simplesmente não posso sair vendendo o equipamento. Eu sou distribuidora. Então, eu não posso sair vendendo o equipamento. Quem me dera, poder sair ligando para os prédios, vendendo central de incêndio. Para mim, ia ser maravilhoso. Mas eu não posso fazer isso. Eu sou distribuidora. O que eu posso fazer é assessorar as pessoas. E ficar mostrando para as pessoas que isso é um leque. Isso é um caminho que nós temos que seguir. Isso é um caminho que é muito bom e que as pessoas precisam abrir a cabeça para isso. Porque, primeiro, que é uma prevenção, é um fato. E existe, além disso, você, nessa prevenção, você vai ter um ganho, porque você vai pagar, você vai ter um desconto no seu seguro. Todas as empresas, todos os prédios, os prédios, fazem seguro. Além disso, você vai ser beneficiado com o seguro. O custo-benefício do seguro vai ser pago em dois segundos, porque na primeira prestação do teu seguro, você já paga o sistema que você vai colocar. Porque não é algo caro a detecção do incêndio. Então, você vai pagar isso rapidinho. E aí, a mão de obra hoje, ela não existe para colocar porque as pessoas estão tão focadas na parte de CFTV, na parte de central, na parte de alarme, não é propriamente dito, que não pensam na parte de incêndio. E a parte de incêndio ficou, né? A gente sabe que existem algumas, eu acho que a gente tem umas oito ou nove empresas no mercado hoje que trabalham com incêndio para a quantidade de empresas que nós temos para instalar e a quantidade de prédios, porque todos os prédios precisam de detecção do incêndio. Todos os prédios que você olhar, todos os CNPJs que você possa imaginar, precisam ter detecção do incêndio. E então, por que ninguém quer fazer a instalação de detecção do incêndio? Não é que eu poderia, eu não posso fazer isso. Por isso que eu falei, eu não posso fazer a venda direta. Eu não posso fazer a venda direta e simplesmente dizer, vai procurar alguém para fazer a instalação. Até porque seria imprudente da minha parte. A pessoa precisa saber a necessidade real, precisa chamar alguém para fazer, precisa chamar o engenheiro para ver a sua real necessidade. Esse engenheiro vai pedir autorização, ver se o bombeiro aprova o projeto que ele fez. e aí, juntos, eles fazem a compra aqui na empresa. Que aí a empresa de engenharia tem autorização para fazer essa compra, porque é uma empresa que está dentro do ramo para fazer essa compra. Na questão do incêndio, a Intelbras identifica ele como uma empresa que pode comprar. Porque é uma empresa de serviço, que presta serviço ao cliente. Por isso que eu falo, entendeu? Que a empresa de engenharia, ela é também um parceiro em relação a isso. A empresa de incêndio, e a empresa que trabalha com incêndio, ela já tem um engenheiro para isso. E os instaladores? Os instaladores, eles podem muito, porque primeiro que eles já entendem de instalação como ninguém. Eles só precisam se aperfeiçoar em relação à parte de incêndio, porque não é simplesmente colocar. Não é simplesmente o cliente gastar o dinheiro com a parte de comprar os sensores, de comprar a parte de iluminação, para que a luz acenda quando der um disparo, para que quando der o disparo na central, acende luz. Não, não é só isso. É para que realmente você vá gastar uma coisa e vá ter a utilidade real. Para que realmente ele possa prevenir, fazer o proposto. Entendeu? É isso que... É isso aí que... E a parte boa é que, assim, a Intelbras, ela já está homologada com o bombeiro aqui. E falando nisso, quem deseja receber informações, como deve proceder? Nós temos aqui, nossa loja fica na Avenida Norte, Avenida Norte Miguel Arras de Alencar, para ser mais preciso, 3652, o telefone é 4062-9205. Nós temos um amplo estacionamento. Na realidade, quem já é o nosso cliente, pode até ligar que se o nosso estacionamento estiver lotado, que o nosso estacionamento tem vaga para 18 carros, mas se você ligar e o nosso estacionamento estiver lotado, você pode ligar para o vendedor que te atende, que a gente providencia um estacionamento para o teu carro, que nós temos um grande dificultador disso em Recife, né? Mas nós temos um amplo estacionamento para atender vocês aqui, estamos aqui bem localizados na Avenida Norte, esperando vocês com o time de venda, show de bola para atender vocês. Vocês têm fanpage, né? Temos sim, temos uma página no Facebook e no Instagram, para curtir tudo o que está acontecendo aqui no nosso dia a dia na loja. Deixe uma mensagem para os nossos telespectadores. Pois é, hoje nós estamos falando de incêndio, né? Que é a questão de prevenção, mas estou esperando vocês aqui na Alarm Center, para tudo o que vocês precisarem da vasta linha que nós trabalhamos, que é CFTV, central de alarmes, monitorado sem ser monitorado, a parte de provedores que nós temos, hoje a parte de incêndio, futuramente energia solar, na realidade nós já temos energia solar, mas com parceria hoje, a parte de antena, na realidade nós temos um leque imenso, a parte de telefonia também, nós teremos o maior prazer em recebê-los aqui na loja. Quem não é cadastrado conosco ainda, venham aqui, nós como distribuidores estamos de braços abertos, esperando vocês aqui, para fazermos uma excelente parceria para ambas as partes. Antes de encerrar, gostaria de passar as suas mãos, uma lembrança da rua de Pernambuco. Obrigada. Em parceria com a gráfica do parque, a gráfica do parque fica na Rua do Futuro, número 680, loja 1, nas Graças. O telefone para contato é o 34269508. E acompanhe-nos através do YouTube, GoodPE Comunicação, no Facebook, Revista GoodPE, no Twitter, arroba Revista GoodPE, e no LinkedIn, Pedro Vidal. Uma boa semana para todos. Alarme Center, a sua distribuidora. Trabalhamos com CFTV. Alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertina, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia e redes. E trazendo agora para Pernambuco, o painel solar. Alarme Center, a marca da segurança. Avenida Norte, 3652, Tamarineira. Telefone 4062-9205. Essa cidade vai tremer e a galera vai zoar. Aqui, na gráfica do parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá e IPVC, encadenações, capadura para PCC. E também, brindes personalizados, como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas e squeeze e estampas em almofadas e camisas. A gráfica do parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na Multi-Office Escritório Virtual. Agora, a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio. Suas correspondências e encomendas são recebidas em horário comercial e se algum cliente vier procurá-los, estes serão imediatamente informados. Multi-Office Escritório Virtual, tornando viável seu negócio. Espaço Arte e Magia. Centro de Beleza. Corte, escova, higienização capilar, hidratação, manicure, pedicure, unha em gel, micropigmentação, estética facial e corporal, design de sobrancelha e depilação à linha. De terça a sábado, de 9h às 19h, Espaço Arte e Magia. Rua Regueira Costa, 276 Rosarinho, Fone 3032-1702.